Salve galera, bem-vindos ao Se Liga, eu sou a professora Renata Esteves de Sociologia. Nesse vídeo nós veremos um grande sociólogo brasileiro, que é o Sérgio Buarque de Holanda. Sim, ele pai do Chico, mas aqui a gente vai ver que ele é muito, que ele está muito além de ser apenas o pai do Chico. Nós veremos nessa aula, sobretudo, a obra sociológica dele, que é a Raízes do Brasil. Então a gente vai falar um pouquinho sobre quem é o Sérgio Buarque, como que ele construiu essa obra, e eu vou trazer aqui pra vocês um pouquinho, um resuminho de cada capítulo dele. Claro, nós vamos nos concentrar no capítulo 5, que é o Homem Cordial, a principal parte da obra. Bora? Se Liga! Vou começar aqui trazendo uma breve biografia sobre o Sérgio Buarque de Holanda. Ele nasceu em 1902, em São Paulo, e faleceu em 1982, em São Paulo também. Então vamos pensar aí que ele está no comecinho do século. Ele se formou em Direito em 1925, lá no Rio de Janeiro, e ele foi correspondente da Escola de Arte Moderna. Vale aqui a gente lembrar de algumas características importantes do modernismo, que vão influenciar fortemente o Sérgio, como, por exemplo, o nacionalismo crítico. Então a Escola Modernista valorizava bastante o Brasil, queria compreender o Brasil, mas de maneira crítica, ou seja, sem deixar de lado os problemas sociais. Depois, como jornalista, ele foi correspondente internacional e foi pra Alemanha, viveu em Berlim. Ali, ele entra em contato com grandes pensadores alemães, tantos filósofos quanto sociólogos. E aqui a gente vai pensar, sobretudo, no Weber e no Simmel, que vão colaborar bastante com o desenvolvimento do pensamento do Sérgio Buarque. Ele retorna para o Brasil, depois da ascensão do nazismo, e em 1936 é que ele publica a obra que nós estaremos vendo aqui, né? Que é o Raízes do Brasil. Aí, em 1956, ele assume a Cátedra Interina de História da Civilização Brasileira. Nesse momento, ele passa a ser convidado, principalmente ali nos Estados Unidos, para ser professor universitário, para fazer várias palestras. Ou seja, é um grande pensador que nos ajuda, de alguma maneira, a compreender a identidade brasileira e até mesmo a entender o pensamento brasileiro até hoje. Começaremos, então, com Raízes do Brasil. O Sérgio Buarque de Holanda, aqui, ele quer compreender quem somos nós, qual que é a identidade do brasileiro. Isso é uma questão para os sociólogos brasileiros do início do século XX. Aqui, ele vai nos responder que o brasileiro é um homem cordial. Esse é o capítulo 5, é o centro da obra. Só que aqui, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o significado dessa ideia de cordialidade. Porque quando a gente fala que uma pessoa é cordial, a impressão que a gente tem é que é uma pessoa civilizada e gentil. Tá, tem alguma relação, mas não seria bem assim. O importante aqui é que o Sérgio, ele traz uma nova interpretação sociológica. Ele traz alguma novidade nessa esfera da sociologia. Como que era antes a explicação sociológica de quem era o brasileiro? Era, sobretudo, vinda do europeu. E a gente tinha aqui uma linha evolucionista de entendimento do que seriam as civilizações de uma maneira geral. A ideia de que a civilização estava em uma linha em progresso. Ou seja, a gente estaria evoluindo. E o Brasil seria um país que ainda estaria no primeiro estágio de evolução, caminhando para uma possível civilização. A ideia aqui é que a Europa representa o progresso, a ideia máxima de civilização. E o brasileiro estaria apenas no seu início. Então, a gente tem também aqui uma ideia muito racista. Aliás, vários sociólogos, vários intelectuais aqui no Brasil, não somente sociólogos, explicavam que o atraso do brasileiro se devia à existência do negro e do indígena. Que possuíam uma natureza voltada para o atraso, que eles não estavam muito voltados, muito adaptados para a civilização. Então, a gente tem aqui um contexto bem racista. Na época mesmo, um pouquinho até antes do Sérgio Buarque, a gente tem o pensamento do Gilberto Freire, que tenta romper com essa ideia evolucionista. O Gilberto Freire opera mais na ideia do relativismo, ou seja, a ideia de que não existe culturas superiores e culturas inferiores. A questão é que o Gilberto Freire, ele não traz uma relação, uma análise tão crítica da sociedade, né? Que é comum também aos relativistas. Vamos olhar de cima, pensar que cada cultura tem a sua própria história e cada cultura tem o seu próprio valor. Mas, a partir dos estudos do Sérgio Buarque, a gente entende que é um estudo um pouco mais crítico, que tende a entender a sociedade brasileira a partir de certos problemas sociais, embora, de alguma maneira, valorize os aspectos culturais da nossa sociedade. Já o Sérgio Buarque, como que ele vai operar? Ele utiliza os conceitos, principalmente do Weber e do Simmel, como ferramenta para compreender o brasileiro. E aí, a gente vai ter que aqui voltar um pouquinho no Simmel e no Weber para entender de que maneira eles operam e de que forma que o Sérgio Buarque de Holanda também vai operar. Vamos lembrar aqui que o Sérgio Buarque, ele supera essa ideia de evolucionismo, né? A ideia de que nós estamos em um progresso e alcançaremos a civilização tal qual a europeia. E ele também supera o relativismo ali do Gilberto Freire. Vamos começar pela palavra raízes. A ideia de raízes é que ele quer investigar as profundezas das origens da identidade do brasileiro. E as raízes não seriam uma linha reta em ascensão, né? A ideia de que a gente está evoluindo. As raízes, elas são meio deformadas, né? Elas estruturam, mas elas não estruturam em linhas retas. Então, ele vai investigar de que maneira se dá essas estruturações a partir de rupturas, por exemplo, e não como uma linha em ascensão. Aí, vamos pensar no Max Weber. O Max Weber opera, sobretudo, com o conceito de ação social. E ele entende que, para a modernidade, há uma importância na ação racional. Ou seja, a modernidade constituiu exatamente uma racionalização, um processo de racionalização e de burocratização. Então, para a pessoa ser moderna, o espírito moderno do europeu, ele se forma a partir de um processo de burocratização. Então, imagina assim, antes de existir os estados modernos, você tem lugares menores, regiões menores. E a gente pode pensar até no feudalismo. Então, como que funciona a organização nesses lugares menores? São organizações mais pessoais. As pessoas se conhecem. Pode pensar aí até numa cidadezinha pequena, em que você pode imaginar a pastoaria do seu Zé. E todo mundo conhece o seu Zé. Agora, quando os estados vão se tornando maiores, eles precisam se burocratizar. E isso gera uma maior eficiência. Para ficar bem claro, vamos pensar, por exemplo, numa rede de lanchonete, ao invés da pastelaria do seu Zé. Imagina que você precisa administrar o McDonald's, o Habib, Zé, né? Essas grandes redes de fast food. Não dá para você conhecer as pessoas. Não existe mais o seu Zé. Então, o contato passa a ser mais burocrático. Quando você vai lá no McDonald's, você pega uma senha, que é um número. E a pessoa, provavelmente, que vai te servir, ela não te conhece. Então, o processo que se deu com a modernização foi isso. E o Weber vai dizer que os motivos pessoais do homem moderno são mais racionais, são mais burocráticos, são mais desencantados. O Simmel, ele também vai mais ou menos nessa mesma linha. Ele analisa qual é o espírito do homem urbano, em comparação com o homem ali da cidadezinha. E aí ele caracteriza o espírito do homem urbano como um espírito blasé. Por quê? Porque o homem urbano, o homem da cidade, esse homem moderno, ele lida com muitos estímulos no seu dia a dia. Então, se ele for se afetar por cada um desses estímulos, ele enlouquece. Imagina, são muitos prédios, são muitos problemas sociais, são muitas pessoas que a gente vê no dia a dia. Então, até mesmo como uma forma de proteção da saúde mental, a gente vai ver que as pessoas de cidade grande são pessoas que terminam reagindo menos aos estímulos. São pessoas mais apáticas, o que ele chama de espírito blasé. Por que eu estou trazendo esses dois? Porque foram grandes mestres para o Sérgio Buarque. E o que eles estão fazendo? Investigando o espírito, a alma, o comportamento, o caráter do homem moderno. E o que o Sérgio Buarque vai tentar fazer aqui? Desmistificar o espírito, o caráter do homem brasileiro. Ele vai tentar entender como que funciona a alma do brasileiro, a identidade do brasileiro. Assim é que o Sérgio investiga os corações e mentes dos brasileiros. Como que é a alma do brasileiro? Como que se forma a identidade do brasileiro? Ele explica isso em sete capítulos. O importante aqui é o capítulo 5, que fala sobre o homem cordial. Ou seja, quem é, o que caracteriza o homem brasileiro, é justamente a cordialidade. Mas para que ele chegue até o capítulo 5, ele vai construindo essa cultura brasileira, até mesmo antes do período colonial. E aí, no capítulo 6 e 7, ele explica mais ou menos quais são as consequências desse homem cordial para o Brasil. Capítulo 1, fronteiras da Europa. Aqui ele vai nos explicar os traços mais remotos do brasileiro. Assim, ele não vai explicar exatamente o brasileiro. Ele vai explicar as nossas heranças ibéricas, ou seja, Espanha e Portugal. Como que era o português e o espanhol? Então, vamos lembrar que, segundo Weber, a modernização foi um processo de racionalização. E o Sérgio Barck não identifica esse processo nem na Espanha, nem em Portugal. Então, como funciona? É um país mais caótico, mais desorganizado, que não tem tanto respeito ou tanto apreço pelo que ele chama de trabalho regular. Isso que vai ser importante ali para o desenvolvimento do capitalismo. Então, aqui a gente vai ver uma exaltação, principalmente, do prestígio pessoal. Como que funciona o português e o espanhol? Eles estão interessados, sobretudo, no prestígio pessoal, o que o Sérgio Barck chama de individualismo aristocrático. Então, eles vão desenvolver o individualismo ali do liberalismo, mas é um individualismo aristocrático, porque eles estão interessados, sobretudo, na manutenção dos privilégios. Então, a gente não vai ter aqui exatamente um processo de racionalização ou até mesmo um desenvolvimento de uma cultura liberal que normalmente ocorre no capitalismo. Aqui vai ser mais uma bagunça, a gente vai ver um apreço ao ócio, ao invés desse apreço que eu falei pelo trabalho regular, um personalismo que é exatamente esse individualismo aristocrático. As pessoas, elas querem se diferenciar, mas elas querem se diferenciar para poder manter os seus privilégios. Então, vendo de longe, até parece que existe um processo parecido com aquele que ocorre no capitalismo, que seria justamente a individualidade. Mas não, esse individualismo estaria relacionado, sobretudo, ao prestígio pessoal. O que vai gerar aqui uma dificuldade em compreender o que é a esfera privada e o que é a esfera pública. Então, essas pessoas, essa cultura confunde o que é a esfera pública, que é aquele que é voltado para o interesse de todos, com aquilo que é voltado para os seus interesses individuais. E essa cultura, no fim das contas, vai reverberar na personalidade do brasileiro. Capítulo 2, trabalho e aventura. Neste capítulo, ele vai opor a ética do trabalho, que é um conceito do Weber, em que ele fala, sobretudo, de uma ética que foi desenvolvida pelos protestantes e que termina colaborando para o desenvolvimento do capitalismo. Há uma ética da aventura. E aqui a gente tem um conceito do Simmel. Então, como que funciona a ética do trabalho? A ética do trabalho preza, sobretudo, por um trabalho contínuo, porque eles buscam segurança. Então, tem a ver com o capitalismo, porque é o trabalho contínuo, regular, que lá na frente, a longo prazo, vai te trazer lucro, vai trazer segurança. Essa ética é fundamental para o desenvolvimento do capitalismo. Contrapondo-se a isso, a gente tem a ética do aventureiro, que é aquilo que está relacionado a algo mais provisório. É aquilo que está mais preocupado com o descobrimento, a aventura, do que, de fato, com algum tipo de estabilidade. Para o Sérgio Buarque, a colonização das Américas, sobretudo do Brasil, predominou essa ética da aventura. A gente pode identificar isso em alguns momentos, como, por exemplo, na escravidão. O tipo de trabalho que existe ali na escravidão está muito mais relacionado com a aventura, porque a gente tem uma superexploração e não o desenvolvimento de uma cultura do trabalho que teremos ali no capitalismo. Além disso, a gente tem também aqui a monocultura. A ideia da monocultura é que consiga dinheiro rápido, que o lucro seja rápido. Então, não é algo que a gente vai construir para daqui a um tempo a gente usufruir. Não. Está dando dinheiro cana, ou seja, precisa de cana, então a gente vai usar um latifúndio gigante para poder produzir cana e levar lá para outro país, ou seja, a ideia não é muito construir um país aqui, uma base material, uma base econômica aqui no Brasil. Então, se no primeiro capítulo ele indica qual era o espírito do ibérico, do espanhol e do português, aqui ele está nos indicando dois tipos de éticas que esteve presente na modernidade e que o Weber caracteriza, sobretudo, como ética do trabalho, mas que o Sérgio Buarque aqui está dizendo que houve outro tipo de ética na modernidade, que é a ética da aventura e que isso predominou na colonização das Américas. Capítulo 3, Rural e Urbano. Aqui ele opõe a esfera rural, a esfera urbana. Então, como que se formou esse cenário aqui no Brasil? Nós tínhamos um predomínio da esfera rural, mas não só no sentido de que existiam mais fazenda do que cidade, mas sim no sentido de que a cidade nada mais era do que uma extensão da fazenda. E aí, a partir disso, ele começa a identificar como que era essa cultura brasileira, como que se forma essa cultura brasileira. Então, imagine que a gente tem uma cultura do não trabalho, porque ela está apoiada na escravidão e está apoiada na superexploração. Então, aquele desenvolvimento necessário para o capitalismo e para a modernidade, que seria o que a gente já disse no capítulo anterior, a ética do trabalho, aqui não vai ser desenvolvida. E aí, vamos pensar também como que se dá essas relações políticas entre essas fazendas. Então, imagine que antes de se desenvolver as instituições públicas, a gente tinha o patrimonialismo. O que isso quer dizer? Uma sociedade patriarcal, uma figura masculina que é dono de um pedaço de terra. E ele se sente dono de tudo que está dentro deste pedaço de terra. Ele tem domínio sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre as pessoas, sobre os escravos, sobre a sua família, mulheres, filho. E isso vai se confundir com a coisa pública. Então, a gente vai ter um desenvolvimento da democracia aqui no Brasil um pouquinho complicada, porque o brasileiro ainda hoje confunde o que é privado com o que é público. Ele entende que tudo aquilo que ele pode, ele tem certa autoridade, certo poder, seria dele e não do interesse de todos, do interesse do coletivo, mas sim do interesse dele, do interesse individual. Capítulo 4, semeador e ladrilhador. Aqui ele opõe esses dois tipos ideais de pessoas. Na verdade, aqui ele opõe o português e o espanhol. Então, se no primeiro capítulo ele estava tratando de como era o português e o espanhol, agora ele diferencia esses dois. E aí, o português será ainda pior do que o espanhol no sentido de desenvolvimento democrático. Então, ele diz, existe um tipo de alma, de espírito, que é o espírito do ladrilhador, e existe outro que é do semeador. E ele vai identificar isso na arquitetura colonial. Olha que interessante. Ele vai identificar que o Brasil seria diferente, teria uma arquitetura diferente dos países que foram colonizados, por exemplo, pela Espanha. Então, por exemplo, São Paulo é diferente de Lima, é diferente de cidade do México. E o que a gente pode observar aqui? Os espanhóis ele irá chamar de ladrilhador, que é o tipo de pessoa que pensa o projeto, projeta a cidade, tanto que essas cidades vão ser parecidas com as cidades espanholas. Então, aqui, por exemplo, existe o que ele denomina de empresa da razão. Ele vai construindo a cidade de forma contrária à natureza, ou seja, ele vai superando os problemas que provavelmente aquele estado natural das coisas traz. Então, vai ser uma construção muito mais vagarosa, uma construção que visa muito mais resultados a longo prazo. Enquanto, do lado do português, nós temos o tipo que ele denomina semeador. Gente, imagina um semeador. Você pega a semente e joga. Se nascer, nasceu. Se não nascer, não nasceu. E se nascer, nasceu. E você já pega, colhe e manda para outro lugar. Aqui vai funcionar mais ou menos assim. Ele identifica que as cidades brasileiras, elas são parecidas com as cidades portuguesas, porque levam uma ideia de, uma certa ideia de pobreza franciscana, em que as feitorias serão construídas junto ao litoral, de forma desorganizada. O que está se buscando aqui é uma riqueza rápida. Vale lembrar que a colonização aqui, como de outros lugares também, era de exploração. Mas isso vai ficar ainda mais claro aqui no Brasil, porque a ideia é jogar a semente, o que der certo deu, pega e leva para outro lugar. Ou seja, se a gente consegue identificar um projeto no ladrilhador, que é o espanhol, que estaria presente na arquitetura colonial, da colonização espanhola, nós não iremos conseguir identificar isso aqui, esse processo aqui. Aqui a coisa vai ser muito mais caótica, muito mais bagunçada. Capítulo 5, o homem cordial. Então, aqui esse vai ser o capítulo central, vejam que os quatro primeiros capítulos, ele estava construindo a identidade do brasileiro, e aqui ele vai dizer que o Brasil dará ao mundo o homem cordial. A princípio, essa palavra cordial, traz a ideia de civilidade, generosidade, mas não é bem assim. Cordial vem do latim cordis, que significa coração, ou seja, o brasileiro age com o coração. Tá, mas isso é bonito, né? O brasileiro é sentimental, é amoroso, não é bem assim. O que ele está fazendo aqui é opondo a ação racional, esse conceito que foi trazido pelo Weber, a ação afetiva. Enquanto o homem moderno age, sobretudo, a partir da racionalidade, o homem brasileiro age, sobretudo, a partir da afetividade. Lembrem-se, a afetividade tem uma ideia, assim, de amor, de carinho, mas também tem uma ideia de ódio. Então, ele pode agir tanto com amor quanto com ódio. A questão é, ele não age de maneira racional. E, como a gente já disse aqui, se a modernidade e a democracia precisaram de um processo de racionalização, e o homem brasileiro, ele não age dessa forma, ele age de maneira muito mais afetiva, isso termina afetando a construção da modernidade e a construção, sobretudo, da democracia aqui no Brasil. Então, como que a gente age? Se a ação racional está relacionada a uma burocratização, ou seja, as relações são impessoais, lembra que eu falei do McDonald's? Que você recebe o lanche através de uma senha, isso é uma relação impessoal. Agora, lembra que eu falei do pastel do seu Zé? Que você conhece o seu Zé, você pergunta da família, é esse tipo de relação que o brasileiro desenvolve aqui. Só que ele desenvolve aqui no meio público, na esfera pública. Ou seja, a esfera pública, ela tem uma dependência dessa racionalização e dessa burocratização para que ela se torne mais eficiente e mais democrática também. Por quê? Vamos que você esteja procurando um emprego. Se a sociedade é democrática, você vai alcançar esse emprego por meio do seu mérito. Se a sociedade funciona mais por relações pessoais, talvez você alcance esse emprego porque você conhece o seu Zé da pastelaria. E aí ele te contrata assim. Então, aqui vai se desenvolver o homem cordial, o que a gente também conhece como jeitinho brasileiro, porque a gente resolve tudo no jeitinho, na impessoalidade. Percebam que as outras culturas, elas têm uma maneira mais formal nas suas relações pessoais. Então, em outros países, os professores são chamados às vezes de mestre ou às vezes pelo seu sobrenome. Aqui a gente chama as pessoas pelo apelido ou pelo diminutivo. Professor a gente chama de prof. E aí, para conseguir uma nota maior, eu chego lá no professor, que é amigo do meu pai, e falo, prof, você pode dar um jeitinho aqui, aumentar um pouquinho a minha nota. É isso que vai ocorrer no Brasil de forma geral. Ou seja, essa nossa cultura calorosa, que a gente fala no diminutivo, que a gente trata todas as pessoas bem, ela oculta alguns problemas. Ela oculta, por exemplo, essas relações democráticas, ela oculta as relações antidemocráticas, a corrupção, e ela oculta também os conflitos. Então, por isso que aqui, por exemplo, a gente não vai enxergar o racismo, a violência racial. Porque a relação entre brancos e pretos, entre patrões e empregados, entre patroas e empregadas domésticas, são relações calorosas, em que as pessoas se tratam pelo nome, em que as pessoas parecem ser amigas. Mas, no fundo, existe um conflito de classes, existe um conflito racial, que termina sendo até mais violento do que em outros lugares. Então, ele está identificando essa cordialidade do brasileiro, essa forma com que o brasileiro trata as coisas de maneira afetiva e não de forma racional, como, na realidade, um verdadeiro problema. Um problema para a construção da democracia, porque oculta algumas corrupções, ou melhor, facilita várias corrupções. Imagina se você conhece alguém que trabalha no governo, e ali você consegue um emprego, e a gente vê muito isso acontecer aqui no Brasil. E oculta também os conflitos, os conflitos raciais, os conflitos de classe, os conflitos de gênero. Quantas vezes aqui no Brasil o machismo e o racismo são transformados em piadas, piadas engraçadas, que não é para a gente achar ruim. Então, aqui é tudo muito assim, a gente fala muito na intimidade. E muitas vezes, a gente quer alcançar essa intimidade, que na realidade é uma intimidade falsa, para obter algum tipo de privilégio, ou para a manutenção de alguns privilégios. Capítulo 6, Novos Tempos. Agora a gente vai falar das consequências para o brasileiro desse homem cordial. A sociabilidade aqui é apenas aparente. O brasileiro, ele tem aversão a leis e as regras. E lembrem-se, leis e as regras são importantes no processo de burocratização, que são importantes no processo de modernização, e então na construção do democrático. Então, aqui a gente não consegue separar aquilo que é público do que é privado. Isso a gente vai identificar muito no brasileiro. Se você perguntar para um brasileiro se ele é a favor de determinada política pública, ele vai pensar primeiro nele, se aquilo serve para ele. Ele imagina que as leis são feitas então para ele. Como o Sérgio Buarque dizia, existe um comportamento infantil no brasileiro, de achar que o mundo está a favor dele, que serve para ele. Pergunta aí para alguém que você conhece se a pessoa é a favor ou não dos corredores de ônibus. E veja qual vai ser a resposta. Ah, eu sou a favor porque eu uso ônibus. Ah, eu sou contra porque eu uso carro. Ou seja, a pessoa não consegue ter a dimensão daquilo que é público, daquilo que está relacionado a uma necessidade coletiva e não a uma necessidade individual. Fora disso, o brasileiro também vai sofrer com essas consequências no que concerne ao desenvolvimento da democracia, porque aqui, com essa ideia de relação de intimidade, a gente também vai pensar os políticos com esta relação de intimidade. Então, aqui, o que vai se desenvolver, usando de novo Weber, é um poder carismático, que a gente não entende de regras, de lei, então a gente não entende de projetos políticos. Nós, brasileiros, não estamos interessados em qual projeto político o governante X vai adotar, porque para a gente não existe governante X, a gente gosta da figura. São sempre figuras carismáticas que vão ganhar as eleições do Brasil. Pode pensar agora, nós temos aí, nessas eleições, duas grandes figuras carismáticas. Elas se opõem em ideias, mas os dois são figuras carismáticas, que muitas vezes o brasileiro está mais interessado em pensar no fulano do que exatamente no projeto que ele está trazendo. O projeto que ele está trazendo é burocrático, são ideias, são regras, coisa que o brasileiro ainda não se familiarizou. Então, o brasileiro pensa no candidato e que provavelmente esses candidatos também são tratados por meio de seu apelido. Isso dificilmente ocorrerá em outras culturas. Isso é muito característico do Brasil. Então, a gente vai identificar essa confusão entre o público e o privado o tempo todo. Nós tivemos um processo de impeachment no Brasil em que os argumentos para que a pessoa em questão fosse ou não o impeachment era pela minha família, pela minha religião, pelas minhas ideias, eu sou a favor ou eu sou contra o impeachment. Se nós estamos discutindo impeachment, a sua família, as suas ideias e a sua religião não pode ter nada a ver com a questão. E a gente vai identificar isso ocorrendo no Brasil o tempo todo. O Sérgio Buarque tenta dar conta de compreender esse comportamento brasileiro que é um comportamento de certa forma antidemocrático. Finalmente, capítulo 7, Nossa Revolução. E acho que durante toda a obra o que ele quis trazer aqui é que houve um descompasso entre o desenvolvimento da infraestrutura, da economia, com o desenvolvimento da superestrutura, da política e da cultura brasileira. Isso se deu sobretudo porque tentou-se importar o liberalismo de fora, mas tentando manter os privilégios que existiam aqui na aristocracia rural. E a gente pode identificar também no processo de escravidão. Como que acaba a escravidão aqui? Trazendo homens livres, estrangeiros, imigrantes de outro país para poder construir a modernidade aqui no Brasil. Então, vejam que se deu de forma completamente artificial. Então, não dá para a gente esperar que o Brasil tenha o mesmo processo de modernização, ou seja, a partir da ética do trabalho, a partir da racionalização, da burocratização, porque foi meio que forçado. Então, assim, o Sérgio Buarque termina a sua obra. Claro que aqui ele vai trazer várias outras reflexões importantes, como será que nós deixaremos de ser o homem cordial conforme o capitalismo aqui no Brasil for evoluindo? Enfim, perguntas que hoje a gente pode, de alguma maneira, por outros pensadores, trazer a resposta. Espero, então, que vocês tenham compreendido um pouquinho mais dessa grande obra. Eu vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima aula!